Como vídeo de meu aniversário hoje, estando aos 15 anos, eu vou fazer um gameplay do Super Magro hoje. Paródia do Super Mario Bros. com Samadruga. Eu nunca completo esse jogo, só que é até a pênaltima fase. É meio complicado de mim, mas eu vou mostrar um pouco. É meio complicado de mim, mas eu vou mostrar o que 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 eu vou mostrar. Esse jogo é meio complicado, mas eu pego o jeito. Eu jogo algumas fases, mas eu pego a ser muito rápido. Cada colisão só tem 3 áreas. São 6 inimigos. Último mundo, eu tenho o Chofão com Bowser. Você pode matar os inimigos por outro deles, ou eu vou jogar o... O Chofão. O Chofão. Aí é só, os bichos não tinham a ponte, mas você sim. Você vai ganhar vida. Eu segutei chaves. A cada área que tu passa, tu ganha mil pontos. Para resgatar um personagem, tem que resgatar um monte de personagens. Tipo, Kiko. Kiko, Godinez. Jinz, Yonho. Pat. Até chegar no final para resgatar Chiquinha. Do Bowser. Porque eu tenho que matar o outro. Tem um vídeo no YouTube, como é a última coisa. Não é tão complicado. Apenas ficar fora do jogo, isso é mais difícil. Eu não posso dar a tela. Tem que se meio que se securizar. Apenas ficar fora do jogo, mas... Eu acho que eu não sei o que você já era o... O Churky. E o Chofão. Tchum 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 Isso é meio shogun meio difícil Shogun Tchum 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 Como é que esse jogo é meio complicado. Oh my god. Eu acho que isso aqui não conseguiu. Eu não sei, eu não sei o que é isso. Olha aqui, mas eu acho que o que é que é isso aqui mesmo. O jogo é muito leve e não presta nada. Opa! Que merda! Mas também, né? Eu não queria ficar... Tempo lá. Porra! Desculpa, eu tô meio descon... Desconcertado. Parece... Se pensa que a gente não jogou no jogo é a Dona Flora e não tem ganhado. É o... O Bowser. Ele não ia captar os amigos do Charles na vez do... Desde uma... Kiko! Regatei ele. O Jogaming, como eu disse, é meio complicado, mas de uma hora pra outra você pega o jeito. De fato, ele começa a fazer difícil de partir da parte do Yankee. Tenga, eu acho que eu vou começar a fazer difícil a partir da parte... Eu sei que eu sei que você vai. Tá! Tá! Não tem problema. Não tem problema. É verdade. Tá! 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 Agora eu venho pra ser melhorar. Essa foto aqui não tem inimigo, não tem ponte o que é meio chato, vai ter que ser rápido. Pronto, acabou. Agora, eu te mostrei aí com os pinos, não é possível destruir eles, nem com o Sharker. Então eu tenho que imitar os bichinhos com os pinos, é impossível derrotar eles, nem com o Sharker. Porra, é por isso que eu dei os bichinhos com o Sharker. Não derrotem, não dá menos vantagem, nem com o Sharker. Mas vamos! Olha isso aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.